Música Olá, sou Major Aviador Igor Rocha, oficial de comunicação social da Força Aérea Brasileira. Dia 7 de setembro é uma data muito especial para nós militares e para todo brasileiro. Comemoramos a independência do nosso país. E em Brasília faremos desfile militar, o tradicional desfile militar, contemplando as tropas de batalhão de infantaria de aeronáutica, agrupamento feminino, oficiais aviadores, enfim. Fechando com chave de ouro a apresentação das coisas da fumaça. Convido a todos a participar dessa grande data para nós.